Que fenômeno está acontecendo na comunicação do Brasil? Nenhum. Na das televisões? Nenhum. Todo mundo que foi mandado embora recentemente ganha mais de 50 mil. E o povo pega a notícia em qualquer lugar. Então, eles vão botar um cara que ganha 5. Com as mesmas habilidades. Meu, Ana... Eu falei, Patrícia, eu não acreditei. O pessoal da Ana Maria Braga veio gravar com a gente aqui. Vieram em 10 pessoas. Ainda. Ainda. Quando você, com um celular, você pega um Uber e você faz a reportagem em 4G. Estava inchada a estrutura. Inchada. Ela está inchada. Então, ela está cortando os top salários. Mas a concorrência também de novas plataformas também. Eles fazem análise do que converte. O que converte. O que não converte não adianta mais sustentar. Então, a Globo não fecha, não quebra. Ela vai para onde você tem que ir. Vai criar novas... Sim. Sim. Cada vez mais digital. Sim.